Dom Casmurro, de Machado de Assis, Capítulo 30, O Santíssimo Terás entendido, que aquela lembrança do imperador, acerca da medicina, não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado, são como os outros sonhos, tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá, que fosse para São Paulo, mais a Europa. Era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar estas esperanças a Capitú. Parece que vai sair o Santíssimo! Disse alguém no ônibus. Ouça um sino. É, creio que é em Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor! O recebedor das passagens puxou a correia, que ia até ao braço do cocheiro, o ônibus parou, e o homem desceu. José Dias deu duas voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. Iriamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis aquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave, obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço, que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as opas, entrou um sujeito esbaforido, era o meu vizinho pado, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido, e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre, que lavava as mãos. Depois, como Pádua falasse ao sacristão, baixinho, aproximou-se dele, eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas do páreo. José Dias pediu uma para si. Há soma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava, leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha outro, teimava em querer a vara, tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou o meio de conciliar a rivalidade, tomando a si, obter de um dos outros seguramente. dos curadores do páreo, que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia, como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido, como as tochas. Era por a prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe, aos domingos, perguntou de curioso se eu era deveras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias piscando o olho esquerdo para mim, que apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte quis ceder-lhe a vara, lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguiram uma vara do páreo. A distinção especial do páreo, vinha de cobrir o vigário e o sacramento, para a tocha qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja, era a segunda vez do páreo, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada. E tornava a tocha comum, outra vez a interinidade interrompida, o administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara, o agregado tolheu-me esse ato de generosidade, e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as duas varas da frente, rompendo a marcha do páreo. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre Cibório prontos, o sacristão de sope campainha nas mãos, saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas, passando pelos fiéis, que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pá do arroia a tocha amargamente. É uma metáfora, não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado, que paralelamente a mim, ergui a cabeça com o ar de ser ele próprio o deus dos exércitos. Com um pouco, senti-me cansado, os braços caíam-me, felizmente a casa era perto, na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica, tinha uma filha de 15 ou 16 anos, que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça, os cabelos caíam despenteados, e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos olhos. O pranto da moça redobrou tanto, que senti os meus olhos molhados, e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma, complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais, e quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também, enfiei pelo corredor, e ouvi alguém dizer-me. Não chore assim! A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuía lágrimas a pouco, assim me encheu a boca de riso agora, via-a escrever no muro, falar-me, andar à volta, com os braços no ar, ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham meares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei, era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim, e me disse ao ouvido, em voz baixa. Não ria assim. Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara, e como já conheci a distância, e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor, o peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores, e se ajoelhavam à nossa passagem, tudo me enchia a alma de depidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E contudo havia outros que também traziam tocha, e apenas mostravam a compostura do ato, não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. Continua no próximo capítulo. Não percam! O próximo capítulo de Dom Casmurro será Curiosidades de Capitu